Olha aí as meninas bagunçando, Heloísa e Milena. Olha a bagunça da minha sala, olha. Olha Heloísa andando. Não, não pode. Sai daí. Olha, olha essa menina, olha. Olha. Mimí? Oi, Mimí. Oi. Oi, Lolo. Vem, mamãe, vem. Isso. Olha, a menina não para, não para. Vem, Milena. Milena, só engateando. Mamãe, cadê a mamãe? Cadê? Chama, Milena, Heloísa. Chama. Olha, olha, olha. Anda tudo essa menina. Eita, Heloísa. Isso, neném. Está querendo pegar a Milena? Meu Deus. Chama a Mimí. É, é a Mimí, mãe. É, é o neném. É, é o neném. Não. Não. Isso, chama. Oi, mamãe. A Milena batendo na Lolo. Ai, meu Deus do céu. Eloísa, você não aguenta, filha. Não. Não para. Não para essa menina. Mimí. Mimí. Oi, mamãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Mãe. Eita, olha, anda tudo. Vai para a cozinha. Olha, olha, olha essa menina. Olha, olha, olha onde ela vai. Olha. Caiu, levanta. Levanta. Olha, deita no chão. Vai com a motora. Não, vem. Pronto, mamãe pega. Olha lá, Milena. Obrigado.